Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o anel mágico da forma que eu faço. Geralmente o anel mágico você utiliza ele para fazer o início das flores, porque às vezes a corrente deixa um acabamento mais grosseiro. Então a gente usa o anel mágico para deixar ele mais delicado, para deixar o começo da peça mais delicado. Então eu faço assim, aqui eu vou estar usando essa agulha e esse amigurumi de 254 metros. Eu vou pegar a linha assim e aqui eu vou cruzar, olha, nesse dedo aqui, eu fiz essa cruzeia aqui, pego a agulha, passo por esse fio aqui por baixo, puxo esse, assim, e agora eu venho aqui e puxo essa linha aqui e passo por dentro dessa alcinha, pronto. Agora, o anel mágico está pronto para trabalhar aqui. O anel mágico, geralmente, a gente usa para fazer o começo de peças redondas, para fazer os amigurumis, para fazer flores, então, um, e geralmente, a gente começa assim, olha, aí aqui, um, aqui é o ponto baixo, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Aí, fiz as seis, porque geralmente a gente começa com seis pontos para fazer as peças redondas dos amigurumi. Então, fiz seis, puxei aqui, ou posso nem, por isso se chama anel mágico, porque você puxa, tá vendo? Eu poderia ter fechado o ponto antes e depois ter puxado também, é indiferente. Aí, tá vendo aqui, voltei para a alcinha, vem aqui nesse primeiro pontinho, eu apertei demais o ponto e puxei, mas não tem, é só, é porque também o meu ponto fica mais apertado no vídeo. Então, aqui eu já vou dar uma dica, quando você for fazer o aumento, tá vendo? É isso aqui, se chama anel mágico, porque ele vai ficar com esse efeito aqui. Aí, geralmente, para você fazer uma peça redonda, eu já vou até adiantar aqui, você começa, começo de carreira, tem gente que faz a espiral, eu não gosto de fazer a espiral, eu gosto de começar o ponto e terminar a carreira no ponto. Então, subo uma correntinha e aqui eu venho, nesse comecinho aqui, eu vou botar dois pontos, porque geralmente a gente faz assim, olha, um ponto, no mesmo ponto, outro ponto, que são dois pontos, dois pontos baixos em cada ponto, assim, olha, um, dois. Na outra, aqui seria no total de doze pontos, esse é o ponto baixo, nós vamos usar muito ele. Vou fazer essa aqui, aí, vamos lá. Eu vou fazer essa carreira aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, finalizo. Sempre a emenda, eu trabalho com a emenda assim. A linha está aqui, passo aqui e passo aqui por dentro, assim. Aí, para subir a outra carreira, sempre começo com uma carreirinha, tá vendo? É esse efeito aqui que o anel mágico deixa na peça. Ele ainda pode ficar mais fechadinho ainda, só vir aqui e puxar, tá vendo? Olha, olha como ele fica bem fechadinho mesmo. Quanto mais você puxar, deixar ele mais arrumadinho aqui, aí você vai vir aqui e vai dar um nó aqui, para esconder, para que a linha não... Então, geralmente, eu faço isso quando a peça está maior. Deixa eu dar continuidade aqui. Geralmente, peça redonda, a gente começa assim. Então, vamos lá. Mais uma correntinha. Aqui é um ponto. No próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. Um aumento são dois pontos no mesmo ponto, tá vendo? Aí aqui, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Porque ele vai ficar todo regular, todo direitinho, tá? Sempre assim, pulando um, faz um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No próximo, um aumento. Aqui eu finalizo da mesma forma. Geralmente, eu já subo a correntinha, tá? Então, aqui, já temos três carreirinhas. Aí, agora, a sequência de aumentos costuma ser assim. Pelo menos, dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Olha, um, dois, um aumento. Eu acho que eu tô fazendo rápido demais, né? Mas vamos lá, deixa eu fazer mais devagar. Um, dois, um aumento. Então, aqui, um, dois, e um aumento. Então, aqui, um. E sempre regulando o ponto. Eu já vi até que teve um pontinho aqui que ficou diferente dos outros, um pouquinho. Mas só um não tem tanto problema. E, olha, o meu ponto, ele tá um pouquinho mais apertado, mas o ideal é que você dê o seu ponto, ele não fique aparecendo a peça do lado de dentro, tá vendo? Aí, se essa peça aqui eu for encher com enchimento, não vai ficar aparecendo. Aí, na próxima carreira, você vai fazer um aumento, aliás, três pontos e um aumento. Aí, depende do tamanho que você vai querer a sua bola, ou a sua peça, se ela for redonda, se você for alterar aqui. Mas, é uma, a gente costuma seguir assim, né? Aí, aqui, são três pontos e um aumento. Vou fazer só mais essa carreirinha aqui. Só pra você já ter noção pra quando eu... Até porque eu vou trazer algumas peças aqui também, tá? E aí, você já vai ter uma noção de aumento. A diminuição, eu vou mostrar depois em outro vídeo. Porque esse vídeo aqui era só pra mostrar como fazer o anel mágico. Três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento, até chegar no finalzinho. Então, você vê que ela vai tomando o formato de... Ela vai estar... Ela toma o formato de uma peça redonda. Olha. Ela começa a encurvar, tá vendo? Então... E você vai fazendo. Aí, eles mais... No vídeo, você vai ensinar. Mas, o ideal é que você já veja aqui, direitinho. Já veja o básico. Pra quando tiver as receitas, que vai ter essas peças assim. Você já tenha uma noção do básico. Pra que você possa... Pra que você possa... Tá vendo? Pronto. Aqui eu vou encerrar. Agora, antes de continuar. Eu venho aqui, olha. Meu nózinho mágico. Puxo. Eu poderia ter puxado somente agora também. Mas eu tava tirando as dúvidas de vocês. Tem pessoas que pegam uma agulha de tapeceiro pra fazer esse processo aqui. Eu não preciso. Eu pego a agulha. Tá vendo? Passo por dentro de algum pontinho. Venho aqui. E faço isso. Ou se você quiser também, você pode... Ah, não confio em uma vez. Você pode fazer... Geralmente, eu faço só uma vez. Eu faço isso aqui, olha. Eu passo uma. Aí, venho aqui. E faço duas correntinhas. Porque aqui é considerado dois nóis. E puxo. Puxo bem. Esse fio aqui não vai mais correr. Então, essa parte aqui desse meiozinho, tá bem segura. Até pra passar a agulha tá difícil. Porque o fio não corre mais. Certo? Então... Esse é um vídeo só de pontos básicos mesmo. Na verdade, a intenção era mostrar pra vocês como fazer o anel mágico. Mas aqui eu estou mostrando pra vocês a aplicação do anel mágico em uma peça. Em uma peça redonda. Que aqui, essa peça pode ser uma peça de amigurumi também. Então, se você gostou, curte, comenta o vídeo, compartilha com a amiga. E até o... Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Com laço, com dica, com crochê. Tchau. 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 Tchau.